Agora uma história com o final feliz. Um gatinho, gente, que ficou preso em um bueiro aqui em Itajaí, foi resgatado. Ele estava no local desde sábado passado e só foi retirado nesta quinta-feira ao tempão, quase uma semana depois. Uma moradora ouviu os miados do gato e pediu ajuda. Foi preciso quebrar ali parte do calçamento para socorrer o animal. E o Balanço Geral mostra para você. A operação para resgatar o gatinho durou quase duas horas. Uma moradora de Itajaí ouviu os miados do gato preso dentro de um bueiro. E decidiu pedir ajuda. Os bombeiros disseram que como o animal estava distante da abertura da boca de lobo, seria preciso acionar a Secretaria de Obras do município. Dez trabalhadores da Secretaria montaram uma força-tarefa para salvar o gato. Usaram um caminhão hidrojato para que o animal não fosse para outros bueiros que estão interligados. E com uma retroescavadeira, quebraram parte do calçamento para ter acesso à rede. Teve ainda quem praticamente se enfiou dentro do bueiro para tentar fazer o resgate. E depois de muito trabalho, o gatinho foi retirado com vida. Abrimos a boca de lobo e fizemos uma escadinha ali para o gatinho tentar subir sem nós precisar abrir a tubulação. E aí não obtivemos sucesso. Abrimos quase todas as tubulações aqui. Trabalho e equipe, tudo entrosado, tudo dá certo, né? Abstemos o gato em uma posição. Então aí fizemos um cerca ali, onde o caminhão foi colocado a mangueira do hidrojato para jogar o jato de água. E quando passou na corrida para ir para a tubulação geral, nós pegamos eles. O dia do resgate chovia bem mais forte do que nesse momento que nós estamos gravando a reportagem. Havia chances dessa rua ficar alagada. Se isso ocorresse, o gato poderia morrer afogado. O gatinho ficou preso neste bueiro que fica na esquina da rua Luiz Lopes Gonzaga, com a rua Professora Erotides da Silva Fontes, no bairro São Vicente. Desde o último sábado, pessoas que passavam pelo local ouviam o miado dele. Quem teve a iniciativa de salvar o animal foi a Lise. Ela é representante comercial e na última quarta-feira estava visitando um cliente que fica próximo daquela região, quando soube da situação. Agora, depois do resgate, ela está cuidando do gatinho, que por causa das tentativas de sair da boca de lobo, perdeu todas as unhas e ficou com as patas machucadas. O gato vai ser levado para ser avaliado por um veterinário, receberá as vacinas e também será castrado. Por enquanto, a dúvida da Lise é a seguinte, será um gatinho ou uma gatinha? Só olhando, ela diz que não tem como afirmar. Agora, se não aparecer o dono, o bichinho já tem um lar garantido. Foi um tumulto muito grande, assim, né? Eu até achei que a prefeitura não ia fazer, mas foi incrível. E quando saiu o gatinho de lá, como é que foi? Não deu para acreditar. Eu já tinha desistido. Eu já estava entrando no carro e já estava chorando. Quarta-feira, quando você foi para casa e ele ficou lá, como é que você ficou? Não dormi. Não dormi, eu fui às 11 horas lá, levei comida, ele estava lá. Aí, no dia seguinte, eu voltei. Assim, uma pessoa que escutasse o miado dele, não tinha como virar as costas. Não tinha. Que gato esse, hein, gente? Estou impressionado com a mobilização da Secretaria de Obras aqui de Itajaí. 10 pessoas envolvidas nesta operação pegam o gato. Tanto buraco na rua ali, você vê, né? O gatinho, o animalzinho, tadinho. Entrou no buraco lá, acabou ficando preso. A Lizzy também foi atrás para resolver a questão. Ok, mas agora você já sabe, né? Quando tiver alguma coisa para resolver nessa rua, no seu bairro, leva o gato. Talvez apareça 10 lá para resolver a questão, mas o gatinho está salvo. Está tudo ok, né? 10 pessoas para salvar o gatinho, está tudo beleza.